Música Salve salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador Sejam todos bem vindos ao canal Named D No vídeo de hoje nós vamos fazer um inversor de voltagem com onda quase senoidal Por que quase senoidal? Porque não é uma onda senoidal pura É uma onda praticamente senoidal, digamos que seja uma onda modificada Nós vamos utilizar aqui alguns componentes, é um circuito muito simples que eu achei no site do Newton Braga Eu não trouxe esse projeto ainda para vocês, mas vou estar deixando disponível o site para vocês estarem tirando eventuais dúvidas É um projeto muito simples pessoal, nós utilizamos como base um oscilador UNE555 Ele vai gerar uma onda de 50 a 60 Hz Nós vamos ter uma onda quase senoidal, porque nós vamos ter um filtro aqui galera E esse filtro nós podemos modificar ele para estar melhorando o circuito e deixar ele bem bom Na configuração original, lá no site do Newton Braga, ele utiliza chips 41 e 42 Eu vou estar utilizando outros mais potentes, porque nesse projeto aqui o máximo que consegue oferecer o original é 10 watts na saída Nós vamos fazer galera, um para conseguir talvez obter de 50 a 100 watts, tá galera? Então vamos lá que eu vou estar fazendo o circuito aqui, desenvolvendo o circuito Eu acho que vocês já conseguem observar que eu tenho minha protoboard, aquela que eu inventei aqui no canal Para estar auxiliando vocês amantes, eletrônica, toda feita em madeira com fio rígido Esses arames cobreados aqui, que hoje em dia nem tem mais por aí né galera, é muito raro encontrar Aqueles de linha telefônica, na antiga telefônica Mas é isso aí então galera, nós vamos fazer O layout também está disponível aqui no site do Newton Braga, vamos ver se consigo mostrar para vocês Galera, uma coisa bem importante Deixa eu ver se consigo sair da luminosidade do tripé Esse inversor aqui é feito para transformadores assimétricos Como assim, casco do pescador? Se você observar, nós temos apenas dois fios É um transformador que pode ser bivolt, a entrada dele é 127, 120 Mas ele só vai ter um positivo e um negativo Um positivo e um GND Diferente de outros transformadores que ele tem três fios na saída Por exemplo, dois positivos e um GND Mas se você tem um transformador com três saídas, você aguarde que eu vou trazer um vídeo Para vocês aí, respectivamente, sobre transformadores simétricos, ok? Simétricos podem ser transformadores choppers assim, de fonte ATX Pode ser toroidais também Toroidais também você consegue fazer assim, se você conseguir fazer o enrolamento E você pode utilizar transformadores simétricos e ferro-silício Tá galera, eu vou deixar do lado aqui Então, o transistor aqui que eu vou utilizar para mim estar obtendo uma potência razoavelmente um pouco melhor do que com os chips Se por exemplo, eu consigo obter com o chip 10 watts na saída Eu acho que esses transistores que eu tenho aqui, galera Com o J4315 e o J4215 Esse é o NPN, o 4315 e o 4215 PNP De 150 watts cada, 15 amperes No coletor eles suportam, acho que nós conseguimos obter de 50 a 100 watts Você consegue utilizar o 2SC5200 2SA1953 São complementares esses aqui, esses complementares aqui Até mesmo o 2SC5198 2SA19... Calma aí É, eu não me esqueci o complementar do 2SC5198 Mas é isso aí então galera, esses são os transistores que eu vou utilizar aqui Vamos lá que eu vou falar um pouco do componente A gente vai partir para a solda Aqui em inversores é um pouco chato, né E é bom a gente sempre passar algumas dicas melhores Esse é o NE555 Vamos vendo galera, vamos ver se consigo aproximar e dar um foco Olha, NE555 O capacitor na saída pede um de 2700 micro Mas eu vou utilizar de 3300 por 25 volts Lembrando, deve ser por 25 volts O Trimpot pode ser um potenciômetro, um pote mesmo Vou utilizar um de 10K Aqui vai um resistor Que eu recomendo de 1 watt ou 2 watts De 150 ohms Que é... caiu Porra Marrom, verde, marrom, dourado De 12 kohms de resistência é marrom, vermelho, laranja e dourado De 47 kohms é amarelo, roxo, laranja e dourado Aquela última listinha ali é tolerância dele Não importa muito Duas vezes de... De 100 NF De 10 NF de código 104 Que são menores e tal... Daí você deve observar a potência que você vai utilizar no circuito Por exemplo, aqui vai ser maior que 10 watts Então essas aqui eu já descarto Vou utilizar uma dessas aqui que tem um enrolamento mais grosso Porque é ela que vai alimentar o meu trafo Então eu vou achar uma aqui galera Uma que eu goste mais, que eu acho mais bonitinha Essa daqui Tá? Eu vou utilizar ela Vou deixar isso aqui do lado Nós estamos utilizando o CINE555 no oscilador Nós vamos gerar, pessoal Uma onda modificada entre onda quadrada e onda senoidal pura Ok, pessoal? Mas você pode utilizar outros osciladores Por exemplo, não é muito difícil Se você fazer outro oscilador aqui E jogar ele nos transistores Ou até mesmo MOSFETs de canal N e canal P Porque nesse tipo de inversor Ele precisa ser MOSFET de canal M ou canal P Diferente, se você for utilizar um trafo simétrico Você pode utilizar todos eles de canal N Então é mais tranquilo pra gente fazer Aqui se você colocar um oscilador aqui na saída Nos transistores dos MOSFETs Por exemplo, você consegue fazer um outro oscilador Que tem até na internet com o HCF 4047BE Também, galera Faz uma onda quadrada Dá pra fazer onda modificada com ele também Ou dá pra fazer onda senoidal pura, galera Pra fazer onda senoidal pura Daí a gente vai utilizar esse cara aqui Que eu não sei se eu consigo mostrar ali pra vocês Deixa eu ver se consigo dar um foco aqui Olha, galera Ali, ó Que é o SGUK3525 O SG3525 Que é utilizado em fontes também Em controladores de MPPT Esse aqui eu comprei 4 unidades pra fazer 2 inversores e onda senoidal pura E 2 controladores de MPPT Dá pra fazer coisa aqui Ou TL494 também dá pra fazer Onda senoidal pura e modificada Então, galera Agora nós vamos partir para a montagem Eu gosto de falar bastante E esclarecer o máximo de dúvidas possíveis A montagem que eu dou uma acelerada Você faz o seu layout baseado no que está disponível no site Aqui, pessoal Olha, eu não fiz esse daqui Esse todo em preto aqui, galera Pra fazer ele em fenolita, em placa Assim, por exemplo Desse lado aqui pra soldar Desse lado dos componentes Aqui, galera Eu fiz esse lado aqui Porque ele já está o raio-x Então, do jeito que está aqui Eu soldar aqui Ele vai ficar perfeito Tá, pessoal? Então, agora vamos partir Vamos dar um zoom aqui na coisa E nós vamos soldar Vocês vão observando Tá, galera? Desculpe se eu falo muito Mas tem gente que reclama Que às vezes quando eu falo Ah, se fala demais Ou quando eu não falo Ah, se não falo nada Então, pessoal Eu vou gravar o vídeo do meu jeito Quem gostar, assiste E pronto Fechou o pacote Vamos soldar o nosso CNE555 Se você olhar no esquema eletrônico Ele vai soldar daqui, galera Com essa abertura Para nós Observando ele com a saída Para a nossa direita Tchau 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 Olha, galera Como vocês podem observar aqui Então, eu já acabei a solda Olha como que ficou Mesmo sendo uma trilha bem caseira mesmo Mas ficou bem bom Então, não tem desculpas, né, galera Mesmo sendo caseiro O serviço fica excelente Agora, vamos soldar um resistor aqui De 12k ohms Bem nessa parte aqui O R2 aqui É um resistor de 47k ohms Vai bem aqui, galera Nós vamos soldar agora O potenciômetro Eu dei uma trabalhada nos terminais dele Aqui, galera Para a gente poder estar soldando ele Com a regulagem Na entrada aqui Estão vendo? O terminal do meio E o da direita Eles vão juntos Eu vou soldar aqui E eu vou mostrar para vocês Olha, estão vendo? Você olhando de frente Na entrada é assim Aqui você tem que soldar Os dois terminais Tá, beleza Beleza aqui Agora os próximos componentes Vão ser os capacitores O C1 que vai aqui Ele é de 100nf O C2 que vai aqui Também é de 100nf E o C3 é de 10nf Então vamos lá por ordem Soldando Olha, o DCnf vai aqui, galera Do Twinpoint Olha Do Twinpoint até GND O ADCódigo 103 Nós vamos soldar bem aqui De GND até nesse ponto Olha, galera Sem querer Eu acabei invertendo aqui O DCnf O DCnf O DCnf O DCnf O DCnf Vou inverter ele rapidinho Já retorno Pronto galera, eu fiz a alteração aqui Na hora eu nem tinha percebido Agora vai um resistor de 150 ohms de resistência Esse resistor aqui galera Vai levar o sinal do disparo Do nosso CI até os nossos Transistores Agora nós vamos soldar os nossos transistores O de cima aqui, começando do lado da trilha do positivo galera Que é esse lado aqui de cima Olhando com a saída para a direita Vai o nosso transistor NPN No meu caso o J4315 Bem nessa parte aqui Agora o próximo que nós vamos soldar é o J4215 Que ele é um PNP Ele vai pessoal com as costas para o seu complementar Vai ficar assim Só que não esqueçam galera Que eles precisam de dissipadores de calor Agora galera Nós vamos soldar uma bobina de 1MH Da saída dos dois transistores Até aqui nesse ponto do meu capacitor O capacitor que iremos soldar é de 3300 por 25 O positivo dele galera Ele vai para o lado da nossa bobina Ainda aqui galera Eu vou soldar um fio laranjado Que vai para o meu transformador Vou soldar mais um laranjado aqui Na saída do capacitor Nós vamos saber que esses dois aqui pessoal Eles são a saída para o transformador Que vai na entrada do transformador Saída do estágio de potência E a entrada do transformador Ok Ainda aqui galera Nós vamos soldar um fio preto Que vai ser o negativo Que vai para a bateria ou fonte de alimentação Vamos virar um pouquinho aqui Vamos soldar o positivo aqui Onde vai o nosso transistor NPN Tá Toda a parte eletrônica aqui Do nosso inversor Ele está pronto Demora um pouco Já faz mais ou menos Meia hora que eu estou gravando E agora eu vou lá pegar o transformador Que a gente vai entender um pouquinho mais Sobre ele galera E vai fazer o teste ainda nesse vídeo Mais explicações vão ficar disponíveis No meu canal secundário Que é o canal Play Electronics Então galera Vamos partir agora para o teste Aqui Eu já fiz a montagem Do meu transformador Ele é o seguinte Eu vou explicar um pouco para vocês Mais sobre esse transformador Esse transformador Esse transformador aqui galera Ele é 12 volts Só que é um transformador Como vocês podem observar Aqui vários fios Ele é um transformador De no break E esse transformador De no break Ele é muito parecido Com o de estabilizadores O que acontece é o seguinte Nós temos a inversão De voltagem Mas lá no inversor galera Por exemplo No break principalmente Que utiliza esses trafos aqui Eles tem vários relés Que eles vão fazendo O chaveamento das tensões Por exemplo Nas pontas aqui Nós temos 57 volts Mais ou menos Quase 60 volts Galera aqui Nas pontas E aqui no meio Nós temos tensões menores Que é para estabilizar Essa tensão Se tiver por exemplo Conectada a luz E queda de tensão Então ele faz o chaveamento De dois ou mais enrolamentos aqui Mas dá certo Para a gente fazer o teste Aqui por enquanto Mas eu recomendo Você ter um transformador Com saída assimétrica Assim 12 volts Dois fios apenas Na saída Porque aqui no inversor Ele vai sem entrada Ele pode ser monofásico Ou bifásico Por exemplo 127 220 Isso não vai atrapalhar Mas se você tiver Um transformador Desse aqui Aqui galera Você pode fazer Mas em 12 volts Você não vai conseguir Funcionar nada Por exemplo Eu consegui fazer funcionar Porque eu vou subir A tensão Na minha fonte aqui Até 17 volts Tá pessoal Então por isso Que vai funcionar Mas se você colocar Esse transformador Aqui no break De estabilizador Não vai dar certo Só se você Subir tensão Por exemplo 24 volts Seria bem interessante Nesse circuito Nesse transformador Se bem que ele aguenta De boas Nós vamos alimentar Aqui então Fio preto Como vocês podem ver Tá vindo Na minha fonte Fio vermelho Aqui na garrinha Jacaré Também na fonte Olha E aqui pessoal Os dois apontam Aqui Eu vou fazer Medição aqui Com meu multímetro Pra vocês Deixar na escala De energia alternada Vamos subir aqui Por exemplo Vamos primeiro Ver aqui Se ele tá vindo 12 volts Mesmo da fonte Tem que ser 12 volts Galera Olha Aqui ele tá consumindo Tá Vocês podem ver Que ele tá consumindo Tá baixando a tensão Vamos ver Apenas a fonte Aqui É uma fonte No primeiro estágio Dela Olha Vamos ter que subir Mais um pouco Vamos desligar Ela e Ligar de novo Aqui meu multímetro Vem te ver Se tá marcando certo Olha 12 volts Galera Vamos colocar aqui E vamos ver Pessoal A tensão Que tá saindo aqui Por exemplo Nesse bocalzinho Aqui Fica de olho Mudei pra energia Alternada agora Só toma cuidado Porque ele Já tá funcionando Como vocês podem ver Galera 79 volts Alternados Tá Então Essa voltagem Pessoal Não vai fazer Com que uma lâmpada Acenda Ou vai acender E ficar piscando Mesmo uma lâmpada Bem fraca E eu recomendo Galera Você colocar Dissipadores Porque ele dá uma Amornadinha Então galera Vamos ver aqui Novamente Olha 70 80 volts Tá Eu vou colocar Uma lâmpada De 6 watts Vem aqui Galera E vamos ver Se ela vai acender Como eu falei Pra vocês Ela vai acender Mas vai ficar piscando Não devido Ao circuito Em si Mas devido Ao transformador Porque É um transformador Que a gente tá fazendo Uma gambiarra Pra que ele funcione Porque é um transformador Específico Para no break Que faz chaveamento Entre relés Agora Se eu quero estabilizar Essa tensão Galera Eu vou aumentar A voltagem De 12 Eu vou subindo Por exemplo Aqui ia dar uns 14 volts E eu vou subindo a tensão Até chegar em 17 Que é o primeiro estágio Da minha fonte Tá ativado aqui Agora eu vou baixar a tensão Vou voltar pra 12 Galera Estão vendo 12 volts Deixa eu baixar a tensão Novamente Como vocês podem ver Eu só consegui fazer Esse trafo funcionar Porque eu subi a tensão Muito mais Do que ele suporta Fazendo com que ele Passasse dos 57 58 volts De cada enrolamento Dele aqui Tá pessoal Mas nós vamos fazer um teste Vocês viram que funcionou E ele não amornou muito Aqui Esses meus transistres Deu uma leve esquentada E vocês viram que É show de bola Você pode melhorar Esse circuito Colocando mais transistres Ou MOSFETs de canal N E canal P Cara Tem uns MOSFETs Assim bem potentes Mesmo Uns MOSFETs De 500 watts Cara Assim GBTs também Show de bola Agora pessoal Uma lâmpada De 6 watts LED Agora nós vamos colocar Uma lâmpada incrível De carbono De 100 watts Essas lâmpadas aqui Mesmo Elas tendo uma potência De 100 watts Elas não Chegam a consumir 100 watts Mesmo Elas funcionam Com uma Amperagem bem menor Nós vamos fazer o teste Aqui pra vocês verem Mas a luminosidade dela De 100 watts Como indica o fabricante Mas o consumo dela Pessoal É diferente Porque ela gera Mais Mais luminosidade Clareia mais Do que gera calor Entendeu Diferentes lâmpadas Incandescentes Que geram mais calor E menos luminosidade Agora aqui Nós vamos ver Aqui galera A lâmpada Acendeu Uma lâmpada De 100 watts Tá Então vai variar Muito do circuito Galera Agora eu vou pegar E vou fazer o seguinte Vou pegar uma lâmpada Incandescente De 40 watts Que gera mais calor Do que luminosidade Ela gera 40 watts De luminosidade Mas calor Deve gerar um Muito né Olha Estão vendo galera Acendeu bem fraquinho Se a gente deixar Por muito tempo Arrisca queimar O nosso transistor Muito show de bola Desse som né E eu não quero isso Olha Estão vendo Clareou Mas bem Fraquinho Vamos fazer um teste Diferente agora galera Aqui Eu vou colocar Uma tomadinha aqui Uma saída de tomada E nós vamos ver Até com O tripé aqui Que ele tá clareando Vamos ver se vai acender O carregador de celular Também E o notebook Então pessoal Vamos fazer o teste Coloquei uma tomadinha ali Tá no máximo Da tensão No primeiro estágio De minha fonte 10 aqui Que é 17 volts Por 10 amperes Eu vou colocar A ponteira aqui Que é uma ponteirinha Turbo Da iluminação Do meu tripé E nós vamos ver Se vai Estabilizar Vamos ligar E vocês podem ver Galera Observar Que ele fica piscando Não consegue Estabilizar Por que pessoal Eu também não quero Ejetar mais tensão Porque esse transformador Foi feito Para 12 volts E ele faz O chaveamento Entre si Lá dentro Do no break Vamos colocar A ponteira Agora aqui Com o carregador Vamos ver Se vamos Conseguir carregar O smartphone Pessoal Ele fica Conectando E desconectando Como vocês podem ver Olha Estão vendo Então quer dizer Pessoal Que para algumas coisas Ele vai funcionar E para outras Ele não vai funcionar Por que galera Porque o meu circuito Ele ficou fraco Não pessoal Por causa do Transformador Mesmo que não é O propício Para esse projeto Agora galera Estou com o meu notebook Aqui do lado E vamos ver Que ele deve aparecer Aqui no canto Quando eu conectar ele Na energia Aqui do meu inversor Vamos ver Se deve funcionar Olha galera Estão vendo Que ele fica Armando e desarmando Lá Estão vendo Não consegue Estabilizar Pessoal Então Devido ao trafo Que eu não tenho Um trafo bom Aqui Eu não vou conseguir Fazer um teste Melhor Que alcançar Uma potência Melhor Para mostrar No vídeo Mas é isso aí Galera Para muitas coisas Ele funciona Eu sei pessoal Se vocês conseguirem Um transformador melhor Vocês vão alcançar Uma potência Bem melhor também Porque esse transformador Não é um transformador Correto Porque com o chip Mesmo do projeto Original Lá do Newton Braga Vocês já conseguem Obter 10 watts Na saída Aqui Com um trafo Bem bom Consegue chegar A 100 watts Brincando E uma coisa Que eu esqueci De explicar Pessoal Que aqui Você faz o ajuste Da frequência Quanto mais Para a saída Aqui Dos nossos Transistores Quanto mais Você girar No caso Para a direita Ele aqui Menor Ele obterá O sinal Na saída Quanto mais Você fechar Aqui para a esquerda Mais o sinal Ficará forte Na saída Então umas dicas Para vocês Se você gostou Do vídeo Se inscreva no canal Ative a notificação Para estar recebendo Vídeos novos Compartilhe o vídeo Para estar ajudando A canal crescer E deixe que ele é fantástico Do like Até mais Galerinha Tchau Tchau